Infelizmente, desde 2011, há uma guerra na Síria que parece não acabar. O conflito foi intensificado nos últimos meses e ontem uma explosão perto de uma igreja católica deixou mortos e feridos. O Papa Francisco se encontrou na última semana com o presidente russo Vladimir Putin e insistiu para que ele lidere um acordo de paz na região. A explosão de um carro-bomba em Afrin, no norte da Síria, deixou ao menos 13 pessoas mortas na noite desta quinta-feira. Oito civis, entre eles duas crianças, morreram nesse ataque. Pelo menos 30 pessoas ficaram gravemente feridas. O local fica em região controlada por facções de oposição ao regime de Bashar al-Assad e aliados da Turquia. Desde outubro do ano passado, o noroeste do país passa mais uma vez por um período intenso de conflitos, com ataques aéreos, inclusive áreas urbanas, postos de atendimento de saúde e de doação de alimentos. Pelo menos 544 civis foram mortos e mais de 2 mil pessoas ficaram feridas nos últimos dois meses, quando intensificaram os ataques da Rússia contra o grupo rebelde que domina essa região. O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, faz apelos pelo fim da guerra e pela proteção dos civis que ainda moram no país. Na última semana, o Santo Padre recebeu aqui no Vaticano o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A situação da Síria apareceu como uma das principais pautas desse encontro. O conflito na Síria começou em 2011. Mais de 370 mil pessoas, entre civis e combatentes, morreram por causa dos ataques. A guerra também fez com que 5 milhões de pessoas deixassem o país como refugiados. Atualmente, mais de 13 milhões de pessoas, em grande parte crianças, precisam de ajuda humanitária. A igreja no país participa ativamente no processo de auxílio à população. O Papa Francisco nomeou hoje para arcebispo de Damasco, Dom Yonah Batá, que nasceu na própria cidade de Damasco, ou seja, conhece a realidade do povo sírio. O Papa Francisco nomeou hoje para arcebispo de Damasco,